Eu daria tudo pra ter você de volta Ligo com o mundo pra te fazer feliz Enquanto você sofre, chora por ele Eu sofro aqui chorando por você Se eu te dou carinho, ele te dá desprezo Confesso, eu não consigo entender O que ele faz contigo, você faz comigo Nós dois sofremos mal do mesmo castigo Porque tem que ser assim Quem ama, perdoa, sabe esperar Tô te esperando, o tempo vai passar Você vai voltar pra mim Eu daria tudo pra ter você de volta Brigo com o mundo pra te fazer feliz Eu daria tudo pra ter você de volta Brigo com o mundo pra te fazer feliz Enquanto você sofre, chora por ele Eu sofro aqui chorando por você Se eu te dou carinho, ele te dá desprezo Confesso, eu não consigo entender O que ele faz contigo, você faz comigo Nós dois sofremos mal do mesmo castigo Porque tem que ser assim Quem ama, perdoa, sabe esperar Tô te esperando, o tempo vai passar Você vai voltar pra mim Eu daria tudo pra ter você de volta Brigo com o mundo pra te fazer feliz Eu daria tudo pra ter você de volta Brigo com o mundo pra te fazer feliz Brigo com o mundo pra te fazer feliz